E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula. E aqui eu quero falar pra você de alguns aplicativos que são essenciais você ter no seu aparelho para que você possa desempenhar melhor as funções nas redes sociais, tá bom? Primeiro aplicativo, vem aqui no Play Store, todo mundo já sabe, né? Meu filho aqui como enche de jogos o meu celular, é uma benção. Bom, mas você vai vir aqui, vai estar aqui no seu Play Store. Agora, o primeiro aplicativo que você tem que ter é o do Facebook. Se você não tem, tem que ter o aplicativo do Facebook. Só vir aqui e baixar. Outro aplicativo, Instagram, são essenciais. Você tem que ter o aplicativo Instagram. Nem vou parar muito aqui porque esse aqui é o básico, mas é o básico que muita gente está aqui porque não sabe nem o básico. Então essa aula é pra você. Se você já sabe os aplicativos, mas aqui eu vou dar várias dicas, viu? Então fica aqui. Outro aplicativo que você tem que ter é o WhatsApp Business. O WhatsApp Business. Esse daqui, galera, eu falo pra vocês que é muito, muito, extremamente importante você ter ele, tá? O WhatsApp Business. É esse aqui que tem um Bzinho, tá vendo? Eu já tenho ele aqui. E a gente vai precisar dele pra outras redes sociais como Facebook e Instagram. Então se você não tem, procura baixar o WhatsApp Business, ok? Outro aplicativo que você tem que ter aí é o Zoom Cloud. E eu vou falar por que também. Zoom Cloud Match. É esse daqui, ó. Eu não tenho instalado ele aqui porque o telefone é novo e eu ainda não instalei. Mas eu uso esse aplicativo. Pra que serve esse aplicativo? Principalmente você, pastor de igreja. Esse aplicativo serve pra tá fazendo reuniões em grupo. Você pode fazer reuniões aqui com até 100 pessoas, tá? Se não atualizou. Até 100 pessoas, como você pode ver aqui na imagem aqui, ó. Você pode fazer uma reunião com os membros. Fazer um culto com as pessoas no Zoom. Tá? Então você tem que ter esse aplicativo aqui. Nós vamos falar dele mais pra frente também. Outro aplicativo que eu aconselho você ter, se quiser editar alguns vídeos, alguma coisa aí. É o InShot. Tá? Editor de vídeos InShot. É... InShot. Pronto. Baixa esse editor de vídeos aí. Esse daqui, ó. Eu também não tenho porque o celular é novo e ainda não baixei. Tá? E eu uso mais no computador. Edição de vídeo. Eu, particularmente, faço mais no computador. Mas você que não tiver o computador, use esse aplicativo pra fazer edições de vídeo. Ok? Outro aplicativo extremamente importante que você tem que ter é o Canva. Inclusive, aqui eu vou disponibilizar alguns arquivos pra você editar aí no Canva. O Canva, ó. Tá vendo? Tá pedindo pra mim atualizar. É um editor de fotos. Ou melhor, um editor de banners. Por aqui, você vai fazer cartazes excepcionais pra tua igreja, pro teu ministério. Cartazes bonitos e profissionais. Tá bom? Aproveitar pra atualizar o meu Canva aqui também. Bom, atualizou. Beleza. Outro aplicativo que eu vou sugerir que você tenha aí. É o Telegram. Tá? Telegram. Tem muita gente migrando hoje para o Telegram. E é uma ferramenta incrível. Tá pedindo até pra atualizar também. Pra você estar tendo vários contatos e fazer uma lista de transmissão no Telegram. Ela funciona muito melhor. Lá na frente, possivelmente, nós vamos precisar dele também. É, eu vou deixar agora outras sugestões. Esses daqui são essenciais do CT, tá? Mas agora eu vou deixar alguns outros aqui, que se você pode ter ou não. Aí vai ir da sua necessidade. Um deles é o Pinterest. Alguém deve ter ouvido falar já desse Pinterest. Eu uso ele também no computador. Pra quê? Pra mim ter inspiração de conteúdo, né? Você pode ver aqui que muitas pessoas usam o Pinterest e postam aqueles conteúdos que eles fizeram lá. E a gente busca aqui inspiração pra fazer banners, cartazes, enfim. Você pode ter ele aí no teu celular ou não. Agora um outro que eu vou deixar pra você aqui, ó. É o Lightroom. Esse daqui pra editar as fotos da sua igreja, do teu ministério. Fotos de culto. É o melhor aplicativo que tem pra editar fotos, tá? Eu vou ver se eu tenho alguma aqui editada. Ó, vou pegar uma que eu editei aqui. Quer ver? Essa foto aqui, ó, foi editada aqui no Lightroom, ó, tá? Foi toda feita aqui. É um aplicativo muito bom pra você editar as fotos e postar umas fotos bonitas lá no seu Instagram. Tinha uma outra foto aqui que eu tirei. Ela tava muito boa. Agora eu não tô achando ela aqui. Essa daqui, ó. Tirei aqui a foto e editei ela toda no Lightroom, tá? Ela tem alguns filtros aqui. Aqui embaixo tem aqui, ó, perfis. Alguns filtros já prontos, ó. Tá vendo? Você vai deixar a foto do jeito que você quiser, ó. Eu aconselho demais você ter esse Lightroom aí, tá bom? Bom, essa daqui é uma aula só pra você saber alguns aplicativos que são essenciais você ter no seu smartphone, tá bom? Outro aplicativo. Esse daqui eu vou deixar mais pra... Se você faz anúncios no Facebook. Esse daqui você tem que ter também, ó. Tá bom? Essa aqui é a minha conta de anúncios do Facebook. Você tem que ter o aplicativo de anúncios do Facebook também, que eu vou mostrar pra você ele aqui, ó. Tá? É só você escrever aqui, ó. Anúncios. Anúncios no Facebook. Olha lá. Já vai sair, ó. É esse aplicativo aqui, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.